Tem raça, tem cor, é banto, é nago Tem raça, tem cor, é banto, é nago Bom, e aí pessoal? Aqui é o Mestre Cote Estou aqui para fazer uma pequena chamada Como está acontecendo via internet Todo mundo fazendo a chamada para os seus eventos E eu queria fazer uma chamada para o Mais Um Dia de Capoeira É um evento que acontece 14, 15 e 16 de outubro Já, já, dentro de três semanas E é um evento pequeno Onde os instrutores do grupo organizam esse evento E eu espero que vocês possam vir e participar e sentir um pouco da energia desse evento Com certeza vocês vão gostar São todos bem-vindos E a gente espera vocês, beleza? E também, um grande projeto que está acontecendo Para quem nunca foi na África África do Norte Que é o Senegal O Issa Do grupo Aduna De Capoeira Ele está organizando Já está organizando um evento Do 2 ao 15 de fevereiro São oito dias de treinamento intensivo 4 dias de visita E 2 dias de viagens Então, um evento muito interessante E mais uma vez, nós capoeiristas Você, capoeirista Que tem o interesse O sonho de conhecer a África um dia Esse é o momento Espero vocês lá Aqui, vocês podem ver aqui Dá um close Endereço E está nessa página Tá bom? E conto com a presença de vocês Qualquer coisa, dá um toque também lá no nosso site Liga pra mim Eu demoro a responder, mas respondo Tá bom? Um abraço E vamos praticar capoeira Vamos praticar capoeira O tempo não para Beleza? Aquele abraço